Bom dia! Gosto de ouvir muito este cântico Se paz há mais doce, tu queres gozar Um grande homem de Deus escreveu este hino, o nome dele está aqui Horátio, homem de Chicago Nome do grande perda das suas filhas Ele tem um naufrágio Deus coloca este cântico no coração dele Fico pensando assim, meus amados Quando Romanos 8, 28 nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Eu entendo que nas nossas perdas e derrotas, muitas vezes, de forma aparente Posso dizer assim, ao momento que o Espírito Santo de Deus ministra nos nossos corações O maior que seja a perda, o maior que seja a dor Jamais será tirada a nossa felicidade De ser filho de Deus Por adoção em Cristo Jesus Isso não tira a nossa felicidade Isso não tira o nosso desejo de servir ao Senhor O nosso ânimo de servir ao Senhor Eu quero perguntar a você nessa manhã Você é feliz com Jesus Os assaltos da vida Que muitas vezes Satanás te assalta Isso é levado a você a afastar de Deus Estou dizendo isso porque, irmãos Eu trabalho e tenho visto muitas pessoas decepcionadas com Deus Se as coisas dão certo As pessoas dizem assim, olha, beleza, graças a Deus, glória a Deus, aleluia Ele ferramenta de Deus Mas muitas vezes, meus amados, quando as coisas dão errada A culpa é de Deus Quantos afastam de Deus E nunca mais retornam E é dessa forma Eu quero que você analise bem aquilo que está no seu coração Você está feliz com Deus? Talvez o seu problema não é com as pessoas O seu problema é com Deus Quando nós temos paz com Deus, meus amados Não importa o que acontece na vida da gente A nossa vida toma um rumo diferente Ele, o Espírito Santo de Deus, é que ministra nos nossos corações Essa grande felicidade, esse desejo que a gente tem De servir ao Senhor, meu amado Que a cada dia mais você possa entregar a sua vida para o Senhor Possa lançar toda a sua ansiedade E entender que Deus tem cuidado de você Deus irá transformar a sua vida, meu amado É o Espírito Santo de Deus que transforma a sua vida Que Deus te abençoe Eu não sei se você passa por um momento de perda Por um momento de luta Eu não sei Mas ministra no seu coração isso Tenha felicidade Seja feliz com Jesus Só Ele pode te dar a maior felicidade Uma felicidade que não somente está aqui neste mundo Mas uma felicidade que irá refletir na eternidade Seja feliz com Jesus Que você cada dia mais possa curtir bem esse cântico Esse cântico ministra no meu coração A cada dia mais Olha que lindo Olha que lindo Em breve Viverá me buscar Por que ficar brigando por bens materiais? Por que ficar maltratando as pessoas? Para onde você está indo, filho? Quando você fechar os seus olhos Onde você irá morar para sempre? Pelo céu? Olha, você tem coisa linda Te observa você morando no céu Para sempre com o Senhor Gozando dos gusos celestiais Isso deve trazer felicidade para você, meu amor Se você é pessoa que está preocupada Quando você dorme Você não tem certeza no seu coração Para onde você irá ficar na eternidade Mas Jesus te dá certeza de vida eterna Ele sendo o salvador e Senhor da sua vida Ele te dá essa certeza no seu coração Ninguém irá roubar a sua felicidade Pense bem nisso É isso aí, meu amado Venha um domingo Na presença do Senhor Goze a paz Que somente vem de Deus Reconcilie com Deus Romanos 5 diz Sendo, pois, justificados por meio da fé Temos paz com Deus E só Cristo pode te dar esta paz Deus abençoe Seja feliz com Cristo E goze desta paz interior Deus o abençoe PR. Daniel Nunes Se gostar deste vídeo Dê o seu like Compartilhe com seus amigos Se você não é inscrito Inscreva-se PR. Daniel Nunes O seu amigo De todas as horas Deus abençoe, amado